Olá galera do YouTube, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje finalmente vai ter vlog, é vlog, sabe? Sabe o que é vlog né? Vlog é um vídeo aleatório que você escolhe para fazer qualquer coisa, tipo vou comprar alguma coisa, sabe? Então hoje eu estou com a câmera, não estou gravando um vídeo de jogos, olha eu aqui ó, olha esse menino lindo, menino lindo e aqui tem um relógio, é um relógio antigo, aqui tem eu também, é daqui a pouco eu vou desvirar a câmera, mas olha isso, deixa eu ver se dá para fazer, não é possível, não é possível fazer, olha aqui ó, onde eu sento, aqui ó, ah peraí, deixa eu, ah, então estou gostando dos vídeos, aqui é um, olha, olha, eu ganhei um soco aqui, brincadeira, é só um rachado normal, ah, então vou trocar de câmera, já, já, quer dizer não, é só um corte né cara, então, 3, 2, 1 e, fala aí, eu sou eu, é, não é o digo cara, é, é eu, então nada, estou com essa câmera aqui, e agora dá para mostrar mais coisas para vocês, como esse aqui é um vlog, eu posso mostrar mais coisas e também vou lá para o lado de fora, mostrar os negocinho para vocês aqui ó, quebrou essa parte aqui, sabe como? Sério, tem uma história muito boa para contar disso, estava eu, olha, isso aqui é anotações minha, estava eu um dia lá, e eu peguei um slime, foi no aniversário, acho que foi no ano passado, foi, eu não me lembro, aí eu fui inventar jogar o slime na parede para ele grudar, só que ao invés de acertar ela aqui, ele acertou aqui, é, e foi logo no interruptor, é, mas pelo menos no interruptor ainda está funcionando, bom, peraí, por que eu desliguei a luz, gênio? Ah, eu quero mostrar essa função, olha isso, uau, dá para aumentar, olha, então bora lá né, aqui ó, casita linda, é a minha casa né, farelo para porco, porco aqui na minha casa cria animais, é na farela do céu, é aqui ó, chiqueiro de galinha, galinha chiqueiro, e eu aproveitei porque está mais escuro, sabe? aqui ó, aproveitei que está escuro, para gravar para vocês, agora vamos chegar lá, a câmera vai tremer um pouquinho, ainda estava aproximado, a câmera vai tremer um pouquinho, mas não se preocupe, olha aqui, deixa eu te mostrar o chiqueiro, da galinha, olha aquele cachorro ali ó, cachorro, não sei se deu para ver, olá, chiquinha, é uma porca, digam lá para ela, como é que vai, é triste, é porque tem um monte de, 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 como é que é o nome daquilo, esqueci, um monte de mosca, olha aqui, tem água, daqui a pouco vou ter que colocar mais água, senão acaba, e aqui está o grandão, olha o tamanho desse povo, é, sério, aqui é um local bem amplo, como vocês podem ver, é um local de floresta amazônica, não, é no Rio Grande do Norte, olha isso, olha esses caras aqui, se você encostar, despeta, é sério, aqui tem, tem um negócio que eu consigo alcançar, que isso aqui não dá para eu colocar a câmera em algum lugar, então temos o chiqueiro, temos aquela árvore ali, olha o caminhozinho aqui ó, sério, os matos estão crescendo tanto, que daqui a pouco vão chegar, aqui ó, vão chegar mais ou menos nessa planta, sério, essa planta, estava eu e meus primos aqui, deixa eu contar a história, estava eu e meus primos aqui, aí nós fomos tentar de cortar aquela planta, e adivinha, ela tem um cheiro de fezes, não é de fezes, não é de fezes, mas é um cheiro horrendo, horroroso, então dica, nunca corte uma planta dessa, eu nem sei o nome dessa planta, é, né, vou ver se eu consigo jogar no Google para ver se eu acho o nome, mas deve ser o nome fedorinta, é, bora lá, olha isso daqui, aqui tem pé de giri, 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 não, giri, 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 porque ela não cresceu ainda, deixa eu voltar pra onde eu tava né, oi Fedorenta, sério eu não me lembro do que que é isso, eu acho que era de alguma coisa que rachou e quebrou, eu acho que foi, sério a minha primeira vez fazendo vlog é diferente sabe, aqui o chiqueiro da minha avó, que é a minha mãe, aquele chiqueiro ali ó, da minha mãe e da minha avó, parece que cria galinha, então tem que ter um chiqueiro né, onde vai guardar as galinhas, aqui ó, o outro chiqueiro, a caixa d'água, caixa d'água azulzinha e maravilhosa, aqui tem a porta, deixa eu voltar aqui, ó, olha que porta ali ó, desmaiou, aperta em F em homenagem a essa porta, se eu não me engano não dá pra ajeitá-la, ficou, peraí, pronto, aperta em F agora, fechar né, porque olha aquelas galinhas né, elas tão, olha a cara desse galo, você não acha que ele não vai entrar aqui dentro, fazer uma bagunça e derrubar as coisas tudo? Vai, porque ela é o que? Um teimoso, sério, olha a minha galinha, é, incrivelmente eu tenho uma galinha, tá escuro, peraí, deixa eu ver se eu consigo achar uma luz aqui pra iluminar, é, vou ter que pegar um celular aqui, cadê? Aqui, pronto, enchei o da minha mãe aqui e vou usar só a lanterna, cadê? Cadê a lanterna? Aqui, vamos lá né, olha aqui ó, ela tá no escuro porque ela tá choca, oi, pra quem quiser saber o nome da minha galinha, ela se chama Mariazinha, peraí, deixa eu colocar aqui, ô, câmera, ah, não tem como colocar aqui, ah, eu vou ter que segurar dois celulares, que bom, não dá pra fazer um carinho, né, aqui, peraí, ah, problemas, peraí, deixa eu ver, onde eu eu deixo, cara, eu não sei, se eu deixar aqui vai ficar escuro, né, vai ficar um pouco escuro, mas dá pra fazer, dá pra pegar um ovo aqui ó, olha o tamanho do ovo, cara, tá chocando, é um ovo, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, fica olhando, você viu isso, cara, deixa eu ver quantos ovo já tá chocando rapidinho, não me belisca não, um, é só um, é três, é três, olha essa galinha, sério, essa galinha quando não tá choca, é, ela tenta, sério, ela é tentada, também o que esperaria de uma galinha pequena, se é uma galinha grande já é tentada, imagina uma pequena, é, pode ser pequena, mas ela atenta que é uma beleza, vamos voltar aqui, né, pro meu vlog, já mostrei minha galinha, os porcos, mas tem mais o que pra mostrar, ah, aqui é a salinha, onde eu assisto, YouTube, que tem nessa televisão também, ó, peraí, deixa eu pesquisar meu canal aqui, rapidinho, vou dar um corte, né, pra ser mais rápido, olha quem é esse cara aqui, ó, quem é aquele cara ali, ó, esse cara sou eu, é, consegui achar meu canal, né, peraí, aproximo mais um pouco, e recentemente eu tô com, ah, e tá o áudio do vídeo, não sei porquê, eu coloquei no vídeo aí, tá um áudio aí, aleatório, aqui tem Play Saga Minecraft, se você quiser pode assistir tudo que você quiser aí, não me importa também o meu canal, né, eu fiz o canal pra alguém assistir, né, aqui, canal Dois Parceiros, Luan e João e Gabriel de Versão Gaming, aqui meus inscritos, não, ah, pessoa que eu sou inscrito, cara, meus inscritos, ah, então, eu tô com 98 inscritos, por favor, se inscreve no meu canal, e antes de terminar esse vídeo, eu quero mostrar um negócio pra vocês, deixa eu ver se eu consigo tirar esse som, show, aqui, chega aqui e pausa, agora deixa eu mostrar onde tá meu PS2, aqui é o quarto dos meus pais, e eu tive que trocar, porque antes, antes, a televisão ficava aqui, sabe, ficava aqui, eu ficava bem aqui no meio, onde tá essa bagunça toda, é, não tô muito me organizando, mas depois eu vou ter que organizar, porque quando eu fazer meus vídeos de fala mais, porque eu preciso de um espaço mais amplo, sabe, pra que a câmera me pegue, deu aqui, assim, dá pra ver o meu reflexo na coisa, ou dá pra ver, ó, o garoto em pack, então, aqui, eu ficava aqui, aí, aí o videogame ficava mais ou menos aqui, se eu não me engano, porque faz tempo, cara, faz muito tempo isso, aí colocava aqui, a televisãozinha aqui, e sério, aquele videogame ali, se eu não me engano, foi desde 2015, faz tempo, se eu não me engano, é, peraí, eu ganhei aquele videogame da minha avó, então foi em 2015, foi em 2015, e olha aqui, ó, televisãozinha, coisa aqui, coisas e tais, então, olha aqui, ó, tá bem aqui, ó, o garoto, e eu tava carregando coisa, e agora eu carrego celular nele, olha aqui, o fiozão grosso, é, e aqui tá o controle dele, e ele ainda tá pegando, só que não roda CD, então é a mesma coisa que nada, é, infelizmente, né, não tá pegando seri, triste, deixo vocês aqui, e até o próximo vídeo, né, espero que dê pra gravar mais vlogs, assim, porque vlog é um negócio bom, hein, dá pra gravar muito tempo, assim, se tiver tempo livre, também, se eu não tiver vídeos pra lançar, como, eu tô vídeos atrasados, né, eu ainda tenho que lançar dois ainda, não sei porquê esse, esse bigode, porquê, tô com um bigodinho fininho, aqui, ó, bigode, ó, perdão, e não sei porquê essa bosta aqui, fica suando, é sério, fica, um mar de água, assim, fica escorrendo água, porquê, água não suar, né, foi meio estranho essa frase, mas tudo bem, então, foi isso, galera, um vlog aqui pra vocês, espero, vou até fazer uma playlist de vlogs, que eu vou fazer mais vlogs pra vocês, porque esse vídeo é muito, talvez, futuramente, eu possa fazer vlogs, como vlogs, que indo, vlogs com o Leozinho, 32, vocês conhecem, né, Leozinho, meus primos e tais, e, 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 só espere, só espere, o que vem por aí, então, foi isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação, e, tchau, ah, esse vídeo é diferente, porque, sério, é muito diferente eu tá fazendo um vídeo assim, porque, eu faço mais gameplays, e, olha aquilo, ó, meu canal, é, eu faço vídeo de gameplays, então, é estranho fazer um vídeo assim, sabe, é estranho, aí, já tá, sabe quando tá aquele período lá, mas, tá meio anoitecendo, mas ainda tá de dia, é, deixa eu ver quantas horas são, são 5h44, ó, então, tá quase anoitecendo, então, foi isso, deixa seu like, se inscreve no áudio, e, um sininho da notificação, e, tchau,